Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui diariamente. Cada dia tem um assunto novo. Então vocês já sabem que quem faz esse programa são exatamente vocês, porque vocês mandam as perguntas e nós sempre temos alguém aqui que responde as perguntas que vocês nos mandam. E por isso eu já vou dar inicialmente os endereços para que vocês façam as perguntas. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br Podem perguntar também através do nosso WhatsApp. O prefixo é 51 e o número é 985-946-773. Vou repetir, prefixo 51 e o número 985-946-773. Agora, se você quer assistir ao vivo o programa, então estiver na página do Facebook, entra na página do Facebook e clica lá em facebook.com.br tvepublic.rs. Tá bom? Esses são os endereços para vocês verem, mandarem as perguntas e assistirem o programa ao vivo. Programa que, por sinal, é repetido no dia seguinte às sete horas da manhã. Tá bem? Então está. Estamos combinados. Nós temos muitas perguntas. E hoje nós vamos tratar de um assunto que diz respeito a todos nós. Nós vamos tratar hoje das nossas aposentadorias. Direito previdenciário. Boa tarde, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa tarde. Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores da TVE. É sempre um prazer estar de volta aqui no nosso Consumidor em Pauta. Doutor Luiz Gustavo, eu sei que a pandemia, a quarentena, está fazendo a gente ficar em casa. Eu estou no meu escritório aqui, tenho um mini estúdio instalado aqui pela TVE. O senhor está na sua casa também tratando de responder as perguntas que são feitas. Então, todo o esforço técnico que a TVE está fazendo tem a compensação porque nós estamos em casa e estamos levando o programa ao vivo e no ar todos os dias. agora, eu gostaria de saber, doutor Luiz Gustavo, o seguinte, eu diria que o senhor fizesse uma análise, pode ser uma análise bem aprofundada, sobre o que está ocorrendo com os que dependem da Previdência durante a pandemia. eles estão sendo prejudicados, uma coisa não interfere na outra, ou eles estão na mesma? E daí, doutor? Sem sombra de dúvidas, Machado, essa pandemia está mexendo com a vida de todos nós. Antes de responder diretamente a tua pergunta, eu me sinto até no dever de dizer isso, que essa pandemia está judiando tanto de nós todos, que no último dia 17 eu sequer pude te dar um abraço e te cumprimentar pessoalmente pelo teu aniversário, o que faço agora, então, aqui nesse momento que estamos juntos. Fica aqui, então, o meu abraço, felicidades pelo teu aniversário e muitos, mas muitos anos de vida para que nós possamos seguir juntos aqui no programa Consumidor em Pauta. Se eu tiver muitos anos de vida, doutor Gustavo, eu vou acabar não poder nem apresentar esse programa, porque eu já estou lá nos meus limites, mas ainda tenho alguns aninhos para apresentar aqui para vocês. Temos muita estrada pela frente ainda, meu amigo. Mas vamos lá, vamos lá responder a tua pergunta. Sim, a pandemia tem interferido no atendimento das agências do INSS. Todas elas encontram-se fechadas para atendimento ao público. Ninguém consegue mais entrar nas agências do INSS. No entanto, os canais remotos de atendimento da autarquia têm funcionado. Por exemplo, quem precisa solicitar um auxílio-doença pode fazer isso via internet, inclusive anexando um atestado médico. E a autarquia, como não consegue marcar as perícias, ela está concedendo os benefícios previdenciários por até três meses. Então, o cidadão está doente e não consegue fazer perícia, apresentou o atestado médico ao INSS, o Instituto concede um auxílio-doença por até três meses. E depois pode ser solicitada também a prorrogação. Claro que esse benefício que vai ser concedido, ele vai ser um benefício que não necessariamente será no valor que o segurado tem direito de receber. Como o INSS não consegue submeter o segurado à perícia, o que ele está fazendo? Ele está concedendo um benefício no valor de salário mínimo. Então, por três meses, o segurado que está impossibilitado de trabalhar vai ter concedido um benefício no valor do salário mínimo. Quando toda essa situação passar, quando as agências voltarem a funcionar, quando as perícias voltarem a ser feitas, esse segurado será chamado e aí verificado que sim, que ele tinha direito ao auxílio-doença. Então, a Previdência pagará a complementação do valor entre o salário mínimo que foi o benefício que ela concedeu e o valor a que o segurado tinha direito. Isso no caso dos benefícios por incapacidade. Os demais benefícios, Machado, pedidos de aposentadoria, de pensão por morte, esses benefícios que podem ser analisados tão somente com base nas informações que o INSS já dispõe, esses benefícios, eles continuam sendo concedidos, a Previdência continua funcionando, os servidores da autarquia estão trabalhando remotamente e estão analisando os processos. Então, há sim um certo prejuízo, como aliás em todas as áreas, mas a Previdência não está parada, os benefícios continuam sendo analisados, os auxílio-doença, ainda que precariamente, mas eles continuam sendo concedidos, desde que o segurado apresente toda a documentação necessária. Enfim, é o que está sendo feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social para tentar amenizar os efeitos dessa pandemia. Mas é inegável que alguns prejuízos, esses a população está suportando. Não são maiores porque o INSS está atendendo remotamente. Essa pergunta que eu tenho aqui, doutor Gustavo, ela mais ou menos engloba um pouco de tudo o que o senhor falou aí. A pergunta vem de Caxias do Sul, é da dona Maria. Ela trabalha numa metalúrgica. Estou no plano do governo de redução de salários até 27 de junho. Fiz uma cirurgia dia 21 de maio e não estarei recuperada até o fim do ano, até o fim do plano. Vou ter que ir para o INSS depois do dia 27. Como proceder, já que o INSS não está fazendo perícia? Exatamente aquilo que nós acabamos de falar. A dona Maria poderá obter junto ao médico dela um atestado em que conste o SID da doença e o período de afastamento. Depois desse atestado, ela pode digitalizar e encaminhar via internet pelo meu INSS. Caso a dona Maria tenha um pouco de dificuldade, eu aconselho que a dona Maria procure um advogado da sua confiança, que esse profissional certamente a orientará de como proceder. A digitalização do documento e o encaminhamento desse pedido de auxílio-doença. Num primeiro momento, talvez a dona Maria passe a receber o valor de salário mínimo, como eu falei anteriormente, porque as perícias não estão acontecendo, mas logo em seguida, quando tudo voltar ao normal, o que deve acontecer, pelo menos é a notícia que se tem, no mês de julho, a dona Maria então será chamada para realizar uma perícia e o INSS depois pagará a diferença entre o valor do salário mínimo que ele vai começar a pagar agora e o valor do auxílio-doença a que a dona Maria efetivamente tem direito. Então, isso quer dizer ou significa que o trabalhador não perderá dinheiro, ele vai ganhar o salário mínimo agora e depois a compensação por esses dias, por essa diferença aí. Machado, é a promessa que está sendo feita, né? Agora, saber se isso realmente vai acontecer na prática, bom, teremos que ficar atento, o segurado terá que ficar atento. Assim que as agências voltarem a funcionar, é importante que o segurado vá até a agência do INSS, com todas as cautelas necessárias, para verificar então, porque ele deve ser chamado a realizar uma perícia e o Instituto depois pagará a diferença no valor do benefício. É, em que país estamos vivendo que a pessoa não acredita muito naquilo que o governo diz, mas é o governo que nós temos, o país que nós vivemos, estamos aí. O senhor Antônio mora no bairro Santa Tereza e diz o seguinte, minha esposa paga INSS há dez anos como microempreendedor. Ela está doente em casa e estamos requisitando um benefício, mas não temos, mas não fomos amparados na hora que mais precisamos. E o senhor Antônio quer saber o que eles podem fazer, doutor Luiz Gustavo. Como é triste ouvir esses relatos, né, Machado? Principalmente quando se vê tanta fraude cometida lá na concessão do benefício emergencial. Quantas pessoas que não têm direito, que se inscreveram e que estão recebendo benefícios irregularmente. E aí nós temos que nos deparar com relatos como esse do senhor Antônio. É muito triste, né? Realmente, o nosso país precisa muito, precisa de uma modificação muito abrangente e não é só no governo. É na consciência das pessoas também que solicitam esses benefícios sem que tivessem direito a ele, né? Mas enfim, senhor Antônio, se a sua esposa está contribuindo para o INSS já há tanto tempo, se ela estiver na posse de um atestado médico, onde conste que ela está impedida de trabalhar, o senhor pode requerer esse benefício via internet, como eu acabei de explicar. Se o senhor não tiver condições de fazê-lo isso, procure um advogado da sua confiança, procure ajuda. Certamente o senhor encontrará um profissional que possa lhe auxiliar no encaminhamento. Mas fica aqui a notícia de que é possível que a sua esposa solicite esse benefício. Ela pode digitalizar o atestado médico. É importante que no atestado médico conste o CID da doença e o período do afastamento. E aí encamine isso junto ao INSS que certamente ela terá benefício, o seu benefício de auxílio doença concedido, tá? Se não conseguirem fazer isso sozinho, procure ajuda, procure um profissional da sua confiança. E aqui, né, fica, e é importante que se diga isso, que a maioria dos advogados que militam na área do direito previdenciário estão auxiliando as pessoas no encaminhamento desse benefício por incapacidade sem sequer fazer a cobrança de qualquer custo. Porque é uma forma, é uma forma de nós podermos auxiliar as pessoas nesse momento tão difícil porque todos nós estamos enfrentando, pelo qual todos nós estamos passando. Então, seu Antônio, se o senhor não conseguir fazer sozinho esse encaminhamento, procure um profissional da sua confiança que certamente esse colega vai lhe auxiliar no encaminhamento desse pedido de auxílio doença. Agora, seu Antônio, eu vou lhe dar, claro que não preciso lhe dar um conselho, mas vou lhe lembrar apenas o seguinte, que quando o senhor sair de casa para procurar um advogado, sair de máscara. Porque é impressionante o que se vê de pessoas na rua sem máscara, sem nada, sem proteção nenhuma. Então, o governo manda fechar o comércio, acaba com a economia brasileira, é tudo. E as pessoas não estão nem aí. Quer dizer, daqui a pouco morrem, a culpa é do governo. Tomara que nunca aconteça com ninguém isso. A dona Iris, ela mora aqui em Porto Alegre, doutor Luiz Gustavo. Ela quer saber se o trabalhador já aposentado, que continua trabalhando com carteira assinada, pode ter o contrato de trabalho suspenso por doença e por quantos dias? Não, não é possível a suspensão do contrato de trabalho nos moldes das medidas provisórias editadas pelo governo para quem já está aposentado e recebendo benefício. Talvez, com mais propriedade, poderia o doutor Marcelo responder isso por se tratar de uma questão eminentemente vinculada ao direito do trabalho. Mas aqui, pelo que eu entendo da situação, é impossível que a pessoa se beneficie dessa suspensão do contrato de trabalho se ela estiver recebendo benefício previdenciário. Então, no caso da dona Iris, não é possível. A pergunta agora é da dona Ângela, que mora na cidade de Charqueadas. Sou professor do município e do estado. Fiz um pedido ao INSS de uma CT e pedi para que fossem encaminhados dois períodos separados. Justificaram que não forneceriam certidões especiais ou separadas. E ela encaminhou os documentos incluindo a certidão no protocolo do município. E gostaria de saber como eu poderia fazer para conseguir que o INSS me dê outra certidão, já que oito anos não estão sendo usados para aposentadoria com o professor do município. E eu gostaria de usar no estado, onde tenho 21 anos de trabalho. Pode fazer isso tudo, professor? Bem, a pergunta é muito abrangente, mas, pelo que eu entendo, a nossa telespectadora quer levar um tempo de contribuição do INSS para o regime próprio de previdência onde ela está vinculada. Isso é possível. E é possível também o fracionamento da certidão. Se a pessoa tem lá 10 anos de contribuição no INSS e quer levar 5 anos para o regime próprio de previdência, é perfeitamente possível isso. Agora, uma questão que gera muito problema é a seguinte. Por exemplo, o cidadão é professor e tem dois vínculos de emprego. Dois vínculos de emprego com o comitante. Ao mesmo tempo, ele tem dois vínculos de emprego e, em relação a esses dois vínculos de emprego, ele contribui em ambos para o INSS. Trabalhou 10 anos contribuindo com dois vínculos de emprego. Não é possível, não é possível, pegar apenas as contribuições de um vínculo e levar para o outro regime. Porque o dia de trabalho é único, é um dia só. Então, se num dia de trabalho eu tenho duas ou até três contribuições por três vínculos de trabalho diferentes, eu não vou conseguir dividir esse meu dia de trabalho. A certidão será expedida para aquele dia de trabalho. Talvez seja esse o problema que a nossa telespectadora está enfrentando. Ela tem dois vínculos de emprego, nos dois vínculos ela contribui para o INSS e ela estaria querendo agora dividir. Isso não é possível. O dia de trabalho é um só. Mesmo que nós tenhamos várias contribuições advindas de vários vínculos de emprego, infelizmente, no caso dela, não vai ser possível partilhar esse dia de trabalho. Se ela levar para o regime próprio, ela vai levar o dia inteiro de trabalho, independente de quantos vínculos, de quantas contribuições ela fez relativa àquele período. Eu acredito que eu me fiz entender, mas caso a nossa telespectadora ainda tenha ficado com alguma dúvida, pode nos mandar maiores detalhes da situação, até mesmo por e-mail, que nos próximos programas a gente dará um jeito de responder com mais detalhes. O senhor Valdemir, ele diz que tem 7 anos, 31 anos e 5 meses de carteira assinada, sendo que durante 20 anos ele trabalhou como cobrador de ônibus, de 1994 até 2014. Posso entrar com pedido de aposentadoria, usando os anos que fui cobrador, como tempo especial? Pode, doutor? Bem, a atividade de cobrador de ônibus, ela foi reconhecida como sendo uma atividade especial até abril de 1995. O tempo trabalhado até abril de 1995, bastava provar que o cidadão foi cobrador de ônibus, que automaticamente o tempo seria reconhecido como um tempo de trabalho especial. A partir de 1995 isso se modifica e, a partir de então, é necessário comprovar, não só que trabalhou como cobrador de ônibus, tem que comprovar que trabalhou como cobrador de ônibus, estando exposto a algum agente nocivo à saúde. O mais comum deles é o ruído. Então, é necessário que esse nosso telespectador solicite, junto à empresa onde ele trabalhou, um documento chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, também conhecido como PPP. Nesse documento estarão descritos os agentes nocivos aos quais o trabalhador esteve exposto. Havendo, então, a exposição a agentes nocivos, essa atividade de cobrador será considerada como sendo uma atividade especial e esse tempo poderá ser convertido em tempo de serviço comum com um acréscimo de 40%. Mas a resposta à pergunta do nosso telespectador, ela está mais lá no PPP do que propriamente aqui. Eu não tenho como dar essa resposta sem antes visualizar o PPP que a empresa vai disponibilizar. Então, solicite esse documento, havendo a indicação de que haviam agentes nocivos com os quais o senhor mantinha contato, esse tempo poderá, então, ser reconhecido como um tempo de trabalho especial. A próxima pergunta, doutor Luiz Gustavo, é do senhor Fernando, ele mora aqui em Porto Alegre. Meu pai tem na carteira de trabalho o valor de R$ 1.800,00 assinados. Ele se encostou e agora está recebendo R$ 1.445,00. Ele quer saber se isso está correto. Seu Fernando, o auxílio-doença que o senhor refere que o seu pai está recebendo, ele tem um valor que é apurado com base numa média contributiva, com base na média contributiva do cidadão. Então, é necessário verificar todas as contribuições desde julho de 94 até o momento da concessão do auxílio-doença. E o auxílio-doença vai corresponder a 91% dessa média contributiva. Então, pode ser que o teu pai hoje esteja ganhando R$ 1.800,00. Esse seja o salário dele. Mas o que importa não é o valor que ele está recebendo hoje, e sim o valor da média contributiva. Então, pode ser que o valor que o seu pai está recebendo seja o correto, como pode ser que houve um equívoco do INSS. Para lhe dar essa resposta, eu preciso conhecer a média contributiva do seu pai. Lá na cartinha de concessão que o INSS mandou para a sua casa, para a casa do seu pai, consta ali o cálculo da média. Verifique se a média contributiva do seu pai ficou no salário mínimo, então, ok, o valor que ele está recebendo está correto. Do contrário, bom, aí procure um advogado da sua confiança, e quem sabe será possível ajuizar uma ação de revisão do benefício. Mas o importante é verificar a média, e não o último salário de contribuição. O senhor Carlos, que mora aqui em Porto Alegre, ele fez 75 anos no dia 3 de junho. Paguei 184 meses de contribuição a 11% sobre o valor do salário mínimo. Pergunto se posso pedir da aposentadoria. E aí, pode, doutor Luiz? Seu Carlos, primeiro, vou responder objetivamente a pergunta no primeiro momento. Sim, o senhor já pode pedir a concessão da sua aposentadoria. O senhor já tem direito a ela. O senhor tem 65 anos de idade e tem mais de 180 contribuições mensais. Agora, a reforma da Previdência, na maioria das vezes a gente fala mal da reforma da Previdência, que ela veio para prejudicar o direito dos segurados. No entanto, existem algumas situações em que os segurados estão podendo se beneficiar da reforma da Previdência e estão conseguindo hoje um benefício melhor do que o benefício que conseguiriam antes da reforma da Previdência. Isso porque houve uma modificação nos critérios de cálculo da aposentadoria. Então, seu Carlos, sim, o senhor pode pedir a sua aposentadoria. No entanto, eu lhe aconselho a procurar um profissional que milite na área do direito previdenciário para que esse colega possa fazer algumas simulações. Porque daqui a pouco, seu Carlos, o senhor pagando alguns meses a mais um valor um pouquinho maior ou, quem sabe, fazendo uma contribuição até no teto do que é permitido, isso lhe traga um benefício muito grande. Por exemplo, eu tinha um cliente meu que antes da reforma da Previdência, se ele tivesse se aposentado, ele teria se aposentado com o valor de um salário mínimo. Agora, como nós esperamos vir a reforma da Previdência, e ele se aposentou agora, depois de já em vigor essa reforma, ele conseguiu uma aposentadoria de R$ 1.800. Então, isso depende do caso concreto. Por isso que eu oriento o seu Carlos a procurar algum advogado da sua confiança para fazer algumas simulações. Talvez o senhor tenha pela frente uma grata surpresa. Doutor Gustavo, estamos bem no fimzinho do programa, vou lhe perguntar o que é possível perguntar ainda hoje. O senhor Joel Obiratã mora na cidade de Gravataí, e ele diz que tem 18 anos de contribuição e agora está há três anos sem contribuir. Ele quer saber se ele pode entrar com os papéis para pedir auxílio-doença. Em tese, não. O período máximo que uma pessoa pode ficar sem contribuir para o INSS vai até 37 meses. Esse é o período máximo. Então, o senhor Joel já estaria praticamente fora do que a gente chama de período de graça. Seu Joel, é necessário que o senhor volte a contribuir, contribua por no mínimo seis meses, e aí sim o senhor pode, depois disso, postular a concessão do seu auxílio-doença. A não ser, é claro, que a sua incapacidade tenha ocorrido dentro de um período em que o senhor ainda era assegurado. Mas aí eu precisaria conhecer o atestado médico, saber quando exatamente começou a sua incapacidade. Se não é esse o caso, então é importante que o senhor contribua por mais seis meses e só depois venha a solicitar a concessão do auxílio-doença. Doutor Gustavo, vou lhe fazer uma última pergunta, e espero sinceramente que o senhor seja rápido e rasteiro, como o seu bolinho é sempre. O Luiz, e que não é o doutor Luiz Gustavo, de Porto Alegre, ele quer saber o que significa inspeção judicial no artigo 52 e INSS. Bom, a inspeção judicial é uma inspeção que anualmente é feita nas varas federais. A Corregedoria da Justiça Federal faz inspeções nas varas previdenciárias para saber se as coisas estão andando bem. E nós agora, nesses últimos tempos, tivemos várias inspeções judiciais. Deve ser isso que refere à informação no processo do nosso amigo Luiz. Doutor Luiz Gustavo, chegamos ao final de mais um consumidor em pauta. Eu quero lembrar, antes de mais nada, e de terminar, agradecer ao doutor Luiz Gustavo pelo abraço que ele me mandou, pelo meu aniversário, e dizer que não foi só um abraço que ele mandou, ele me mandou um vinho italiano que eu tenho certeza deve ser maravilhoso. Mas isso eu vou tomar bem tranquilo depois. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado, muito boa noite. Volte sempre que eu programa. Um abraço e até a próxima. Lembrando que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou falar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí